Música Ao todo, 55 estudantes do primeiro a terceiro ano do ensino médio que fizeram o curso de gestão e comercialização de produtos e serviços foram certificados. Ianka superou todos os obstáculos e concluiu o curso. Foi enriquecedor porque além da gente sair daqui com grandes amizades, a gente saiu rico em conhecimento e independente de qualquer coisa, foi maravilhoso participar. O curso foi ministrado no centro de ensino Dolph Medeiros, com promoção de uma empresa de RH local em parceria com a Secretaria de Estado Regional de Educação. Então, é um projeto piloto que foi na escola Dolph Medeiros, quando nós temos planos junto com a empresa, que no próximo ano a gente atinge as outras escolas do estado. Cheguemos até mesmo aos alunos do EJA. Foram três meses de curso teórico e prático, que levou os alunos a terem conhecimento na área de administração. Onde os alunos tiveram contato com as práticas administrativas, tiveram contato através de estágio em empresas de comércio em geral, para perceber a rotina de trabalho, perceber o processo operacional, o processo de comercialização. Tiveram a pesquisa sobre empreendimentos, segmentos comerciais que são necessários para a nossa cidade. Tanto é que eles estão apresentando nessa noite projetos estruturais de empreendimentos, que vêm aí despertar essa motivação empreendedora, especialmente no jovem. A entrega dos certificados aconteceu em um clube de festas da cidade, e reuniu os alunos e seus familiares, além de representantes de empresas parceiras do projeto. Para os alunos, o curso foi de grande valia, que vai servir como base para ingresso no mercado de trabalho. Quando eu entrei no curso, eu não sabia de nada sobre empresas, sobre gestão de marketing, essas coisas. Hoje não, me sinto bem preparado mesmo. Até mesmo porque, quando eu cheguei no curso, eu tinha muito medo de falar em público. Hoje não, perdi esse medo. Graças aos ensinamentos do professor também, todas as experiências que nós tínhamos ao longo do curso. Cada grupo de alunos ficou responsável por fazer uma maquete, daquilo que eles pensam do futuro, como Mariana. O grupo da Mariana fez essa maquete aqui. Explica para a gente por que vocês pensaram nessa maquete. Bom, a gente pensou em uma coisa mais voltada para o futuro dos jovens, que pensam mais em tecnologia. Aí, às vezes, o nosso Cyber Café é mais avançado. Como o professor pediu, uma coisa mais avançada para a tecnologia, que os jovens estão acostumados a usar. Se você fosse empreender, empreenderia em um negócio assim? Empreenderia, porque ele está muito sofisticado, voltando a tecnologia aos jovens praticamente.